JAPA QUENTE DUAS GRANDES EQUIPES VAI PEGAR FOGO Boa noite Brasil, na tela da EA Sports daqui a pouquinho mais um jogo ao vivo e exclusivo Direto do Visite Maior que Estádio, aqui estamos Meu nome é Gustavo Vilani, vamos contar também com os comentários do crack Bom amigo, Caio Ribeiro O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga É Maiorca e Real Madrid Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo Esse é o Maiorca, definido para o jogo O esquema tático é o 5-3-2, como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo Eu não acho, se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente O time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque Acaba com o perigo E agora Bellihan Pega bem o goleiro e salva Corta o passe, boa antecipação Sobra campo, dá para avançar Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem Intercepta a bola, acaba com o ataque Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid No gol temos curto A Rudiger vai jogar com o Nátio no miolo da zaga Que chance para desempatar Boa defesa, ele foi buscar Escanteio o cobrado, atenção Para fora Ele tentou o golaço Olha lá, Bebeto Pegou ela no ar, bateu para fora, Caio Grande Bebeto O rei do voleio Hoje, todo mundo está de olho no Bellihan Vem se destacando, Caio Ele finaliza bem demais E não perde as oportunidades que aparecem É um monstro da grande área Foi bem Intercepta o passe Acaba com o ataque Sobra campo para jogar Dá para puxar o contra-ataque Esse é Vini Júnior Providencial para acabar com o perigo Que desarme Modric Bafel Pablo Mafeu Bola perdida Bellihan Olho nele Mafeu Mafeu Escapou Deixou a marcação sem pai nem mãe Vai descendo Vai descendo Ganha campo Bola no Bellihan Ganha um aposto da bola Ganha um aposto da bola Tem espaço, pode descer Chicotada na cara Chicotada na cara dela Passa perto Para fora do gol Pegou muito bem de voleio Se sai o gol A galera tinha que sair do estádio Pagar o ingresso E voltar de novo Passe em profundidade Para fazer Para desempatar Defendeu Impedindo o gol Deu o bote Intercepta o passe Que finta Deixa a marcação A toa Gol Do Real Madrid Aperta o placar Do jogo É duro enfrentar o Real Atrás no placar É um time muito forte No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente A marcação E foi interessante A escolha na finalização No mano a mano Muita gente Chutaria colocado Nada disso Soltou a perna E guardou 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Rodrigo tem a bola É pra fazer Perde Perde uma chance clara Era pra ampliar O placar Caio Com dois gols De vantagem No placar Dava pra ficar Bem mais tranquilo No jogo É o tipo de lance Que você pode Decidir a partida E esse gol Vai fazer falta Mais tarde Vem descendo Vinícius Júnior Não durou O ataque Eles perdem a bola Darder Boa interceptação Tava de olho Tava de olho ligado Arbitragem pede Mais um minuto Pra ser jogado Vai descendo Pro ataque Agora pra empatar Gol De empate Pra igualar O placar Que beleza Que maravilha Ela comemora Tava com toda a pinta Que eles iam pro intervalo Perdendo o jogo Mas eles conseguiram Arrancar o empate E vão agora Muito mais confiantes Pro segundo tempo O treinador Fica na bronca Com o time Não tá nada feliz Com o empate Sofrido Tá aí O apito final Do primeiro tempo Vamos Para o intervalo Caio Caio Olha ele aí Nada dá certo Caio Com esses números Aí na tela Ele tá pedindo Pra ser substituído Vilani Tá finalizando pouco E o jogo Tá empatado Tá na hora De ele aparecer Mais na partida Autoriza Arbitragem Bola Rolando Vamos pro segundo tempo A torcida se levanta Quero chute Toque errado Devolve a bola Federico Valverde Lateral tá livre Tem corredor aberto Muda a posse de bola Que chance Que chance Povimentação Acertou no pênalti Vilani Mas eu concordo Que acabou faltando O cartão Aí Juizão Atenção Se fizer retoma A frente do jogo Gol Gol Pegou bem Converte o pênalti Deixa eu te explicar Uma coisa Pra tentar Defender o pênalti Começa Acertando O canto Tá E o treinador Comemorou demais Esse gol Com o time Em vantagem Agora O jogo muda Completamente Pode até Virar goleada De olho no placar Dois a um Cabe a batida A galera grita Longe do gol E olha que a galera Tava pedindo na arquibancada Viu Um espaço Pra chutar Caio Ali da entrada Da área Com esse espaço Tinha que ter caprichado Um pouco mais Repara o número De finalizações Deles Vilani O time tá perdendo E só faz gol Quem chuta Dá perfeitamente Pra buscar No mínimo O empate Mas pra isso Eles tem que melhorar A qualidade Da finalização Dá até pra rolar a bola Não deu Mata o ataque A bola é da defesa Boa progressão No ataque Dá o bote Limpo Roubada providencial Dentro da grande área Foi ousado Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Defesa Desarrumada Quero ver Tem contra-golpe E Bellingham Vacilou Perdeu Atenção Boa Bola enfiada Gol De quem Tá com a rédea Do jogo Na mão Real Madrid Amplia Olha o replay Que grande enfiada De bola Na medida E numa situação De mano a mano Não hesitou Nem um pouco Pegou na veia Sem firula Sem chance De defesa E quase furou a rede O placar mostra 3 a 1 3 a 1 Que defesa Que defesa Espetacular Cara a cara Foi bem demais Foi bem demais o goleirão E parece que o goleiro demorou Para reagir Faltou reflexo Na hora da finalização E o técnico mostra toda a sua irritação com o time Ainda estão com um na frente Mas vão ter que tomar cuidado Para não sofrer outro Bem bem Toma a bola Vinícius Júnior Valverde A zaga Afasta dali Valverde Valverde Falhou Perdeu a posse da bola Vamos para a reta final Vamos confirmando uma vitória magra até aqui Instante finais Última chance Para tentar o empate Perde a bola Acaba a chance Do ataque Alme Costa A ponta está livre Pode cair pelo lado Quero ver Rouba limpo Sem pênalti Na área de defesa Confirmado Mais dois minutinhos Para a bola rolar Chega bem Intercepta o passe Pablo Maffeu Acabou Vitória Vitória do Real Madrid A vantagem foi mínima Mas não dá para contestar o resultado Vilani A equipe poderia inclusive Ter vencido por mais gols Bom jogo do Bellingham Apareceu bem Como de costume Caio Fala para a gente amigo Posso ser chato Vilani Claro que eu gostei da atuação Mais um gol Foi pouco Perdeu o gol demais A vitória veio Está tudo certo Mas um daqueles gols Podia ter feito falta E aí E aí E aí E aí Obrigado.